Samba, Brasil, sou brasileira Aqui os asfalhos, sou do samba Requebra o congingado, iaiai E vou dançando o samba Requebra o congingado, iaiai Quebra, requebra o samba Samba, ahue, samba, ahue Simba, ahue, samba Simba, ahue, samba, ahue Simba, ahue, simba, ahue Simba, ahue, simba, ahue Simba, simba, ahue, simba, ahue Simba, simba, ahue, simba, ahue